Hoje é um dia de festa. A educação do município de São Paulo está recebendo mais um presente. Nosso prefeito, Ricardo Nunes, acabou de funcionar com um projeto que distribui absorventes nas escolas municipais. Também com a Ana Júlia da Ana Cláudia e o CEMEC. Fizemos esse projeto dentro da arteria com a obra do município de São Paulo. Muito obrigada por isso. Obrigado, Edir. Obrigado, Ana. Olha, queria que vocês entendessem da importância desse projeto que a gente assina onde virá a lei. Nós temos mais de 100 mil meninas na nossa rede municipal e é muito importante que façam para receber essas pessoas porque nós somos favores delas, que cobram na escola, que não tem recurso para adquirir o professor bem. Então, hoje, todas as meninas, a nossa rede municipal, o que precisa da nossa rede será o Recismo. Agradecemos muito, Edir, a nossa querida direadora, a Ana, que faz parte aqui da Associação Comercial. Nós vamos avançando e cuidando das pessoas que nós precisamos. Os próximos, agora, serão absorvidos na Sumer. Deus do tempo, amor. Perfeito. Muito obrigada por ter atendido o nosso partido através de Edir. Esse projeto nasceu no CEMEC. Nós idealizamos com muito carinho e eu fico muito feliz que o senhor está participando, pelo aprovado, do senhor ter feito seguir a lei. Agora, ninguém tira mais da cidade de São Paulo que desabsorbeu de novo. É isso aí. Bora, lei! Agora, lei! Obrigado. 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 Obrigado.